Por acaso, está procurando um inalador e nebulizador, tanto para adultos quanto crianças? Então, nesse vídeo aqui, você vai descobrir qual que é o melhor inalador e nebulizador, tanto para adultos quanto para crianças. Eu separei aqui três modelos que são os melhores e os mais recomendados. Então, já deixa aquele like no outro, conferir a sua inscrição, compartilha o vídeo. E vamos construir cada um desses inaladores, para você descobrir qual que é o melhor inalador e nebulizador para você utilizar nas suas crianças e também para toda a família. Em primeiro lugar da nossa lista como melhor inalador, eu apresento para você o inalador, nebulizador, GT, que acaba sendo uma opção democrática que atende necessidades de diferentes grupos. O legal é que ele inclui adultos e crianças e possui um preço intermediário, entregando uma relação custo-benefício. Ou seja, você vai comprar um aparelho bom, tanto para adultos e crianças, como para um preço acessível. Outro destaque é que esse aparelho aqui acaba sendo fácil de ser utilizado para crianças. Isso porque ele conta com uma máscara voltada para os pequenos, do tamanho exato, e também possui um fio mais longo. Isso permite com que a criança possa brincar e se movimentar em um espaço maior enquanto faz a inalação. Pois é possível cuidar de diferentes casos, como rinite, alérgica, bronquite, asma e vários outros. Facilitando tanto a hidratação das vias aéreas, quanto também o uso de medicamentos. Outro destaque é que ele é um modelo ergonômico e fácil de ser transportado. Então isso acaba facilitando bastante para você levar de um cômodo para o outro, por exemplo. Ou então levar dentro de mala e bolsa de viagem, para você dar todo aquele cuidado especial, mesmo estando de férias ou de viagem. Se você quiser comprar esse inalador e nebulizador GT, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, para você comprar diretamente no site da Alas, depois receber ele aí na sua casa. Combinado? Já em segundo lugar, eu apresento para você o inalador da Omiron. Se você precisa de um inalador compacto, fácil de carregar, tanto dentro aí da sua casa, quanto, por exemplo, em rotina de viagens, famílias, ou deixar com a criança, por exemplo, ela aí no final de semana, na casa dos parentes, esse daqui acaba sendo ideal para você. Além de poder ser utilizado como medicamentos para inalação, para controle de diversos tipos de doença, por exemplo, esse inalador acaba facilitando o processo de absorção. Consumindo tecnologia que compacta o remédio e faz a dispensão do tamanho ideal de partícula. Isso é feito por meio de tecnologia DAT, que ajuda a reduzir o desperdício do medicamento, potencializando o sucesso do tratamento e absorção do remédio nas vias respiratórias. Outro diferencial desse aparelho aqui é que ele também acompanha uma máscara flexível, tanto para crianças quanto para adultos, tornando o processo aí de inalação muito mais confortável. Sem dúvidas, esse aqui acaba sendo um inalador mais compacto aí para você que precisa colocar dentro da bolsa, por exemplo, para os fãs dos viagens. Se você quiser comprar esse inalador da Omiron, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar aí no site da Amazon. Combinado? Em terceiro lugar de melhor inalador, eu apresento para você no mercado, esse aqui é o GTEC Nebdog Azul. É um inalador, nebulizador e em formato aí de cachorrinho. Esse aqui acaba sendo ótimo para você, por exemplo, que tem criança e essa parte aí de medicamentos, essas coisas assim, é meio complicado para você conseguir fazer os pequenininhos aceitar. Uma outra alternativa, por exemplo, é você ter esse inalador aí em formato de cachorrinho, que acabam deixando aí as crianças mais animadas para fazer a inalação. Dessa forma, o que seria aí um tormento para elas, vai acabar sendo como se fosse uma pequena diversão. Como ele possui um formato de cachorrinho, ele acaba sendo muito similar com vários brinquedos de crianças, o que deixa elas entretidas ao mesmo tempo aí que vão utilizando o inalador. Mesmo tendo aí um design voltado para o público infantil, por exemplo, que também pode ser utilizado aí para adultos, já que a máscara aí permite o uso. Dessa maneira, você consegue utilizar ele para toda a família. O legal é que possui tecnologia Super Flow Plus, que auxilia na dispersão da névoa, tornando o processo de inalação mais confortável. E um diferencial aí que não é tão legal assim, é que ele não é um modelo tão silencioso assim, comparado com outros modelos aí da nossa lista. Então acaba sendo mais difícil utilizar, enquanto você estiver, por exemplo, assistindo algum desenho, alguma série ou filme. Nesse caso, pode distrair a criança. Acaba sendo mais interessante você incentivá-la a, por exemplo, a brincar com o aparelho, por exemplo. Além disso, outro ponto interessante, ela possui tecnologia que ajuda a evitar aqueles resquícios de medicamento no fundo da câmera de inalação. Isso consegue ter um melhor aproveitamento, o tratamento aí de bronquite, asma e outras doenças respiratórias. Ou seja, esse inalador aqui no formato de cachorrinho, da GTEC, acaba sendo ideal para você utilizar os pequenos, para que eles fiquem entretidos com o brinquedo, e faça a inalação adequada para melhorar. Se você quiser comprar esse inalador e debulizador Nebdome, da GTEC, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo, e também no comentário fixado, para você comprar no site da Avos. Combinado? E aí, curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são os 3 melhores inaladores do mercado, o melhor custo-benefício. Comenta aqui embaixo que qual deles é a que você mais gostou e está pensando em comprar. Deixe aqui embaixo nos comentários. Aproveita e deixe aquele like maroto, compartilhe a sua descrição, compartilhe o vídeo, é assim que você ajuda a gente e leva informações para outras pessoas. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.